Ah, meu! Isso é gorfo? Isso é vomito, meu! Que dojeito! Elas estão de volta. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Tem grande estilo. Além de contar. Vem dançar. Mas elas não estão sozinhas. Oi, Rita. Você lembra de mim? Claro. Não tinha como eu esquecer. Oi. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Mariana, tudo certo aí? Tudo andando. Tudo perfeito. Vai na frente, ô! Ah, o Ruslo Henrique! Ah! Vou abrir o portão! O quê? Aqui, agora? Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bonzão. Vou dar um tibum. Vamos caixa. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. E quando essa galera se encontra, o show não pode parar. Se o cara quiser porco, as galinhas ou as cabritas lá no camarim, leva. Ok, cabelo. Em menos de um minuto, os portões se abrem para dois dias de som, fúria e paz. Segundo a organização do meu tempo, a gente vai chegar. Ai, que saudade de Guantá Batista estrela. Welcome to the paradise, Angel. Qual custo Henrique vai dar a pulseirinha dele pra você? Aqui só entra com pulseirinha. Que saco! O que você tá olhando, meu? Nunca vi ninguém revolte? Põe tá calma nessa hora, galera. Eu vou me encerrar! O que você pensa na hora de compor? Eu não escolho meus pensamentos. É o pensamento que me escolhe. Um filme pra enlouquecer os fãs. Olha só, Renan está chegando. Olha só pra ele. Carinho demais. Uma comédia com tantas feras. Eu tenho 5 milhão de seguidores no Twitter. Eu fui 6 vezes colírio da revista Capricho. Que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro. Louro? Ruivo aqui, ó. Saiu agora. Não, terminou mesmo que ele tá de cabeça pra baixo. Eu tô devendo muita coisa a muita gente. Senhores, mucha calme nesta hora. Muita calma nessa hora 2. Que a drena, mano! Isso aqui tá animal!